Alô turma, tá no ar no Ceará Abelha agora, entrevista lindíssima, não perde não, vem com a gente. É, Michelle Menezes mais uma vez com a gente, contando tudo, atualizando, muito babado com ela, muita emoção, só coisa boa. Obrigado, Mim. Obrigada a você, meu amor. Assista agora. A aula era muito querida, muito, 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 muito. Muito, muito. Você se emociona quando você lembra. Não tem como não se emocionar, né, Michelle? Acho que vem história da cabeça, vem tudo. Música Calcinha preta Sempre estará morando em nosso coração, no coração de cada um de vocês, a nossa musa Paulinha Veiga. Valeu, gente? Quem tá alegre não viu tudo? E esse, ó? Coisa linda, meu Deus. Boa noite, minha gente! Boa noite a cada um de vocês, obrigada pelo carinho por vocês estarem aqui. Obrigada ao meu prefeito, Márcio, muito obrigada, Márcio, por esse presente maravilhoso e poder encantar desse povo maravilhoso. E o quarto lugar, sempre, sempre, pra toda a vida vai estar nesse palco, ela tá aqui. E o nome dela é... Que bonitinho. O nome dela é... Paula de Menezes Nascimento, gente! Ela tá aqui com a gente, sempre, nos nossos corações e no coração de cada um de vocês. Obrigada pelo carinho e a noite vai ser, ó, maravilhosa pra todos nós. Viu, Bê? Viu, meu filho? Boa noite, gente! Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Cadê meu oi? Meu prefeito Márcio Leite, meu deputado Efraim Filho, a todos os vereadores, a todos os secretários. A gente sabe que pra fazer um evento como esse não é fácil, né? Tem uma grande equipe trabalhando. Vocês estão de parabéns. E o Calcinha Preta tá honrado estar aqui... Vejo, meu amor. Está aqui fazendo a primeira edição desse evento que vai tomar conta da cidade e vai perdurar por muitos e muitos anos. Tá? Estamos felizes! Mas eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Presta bem atenção. A calcinha não é minha! A calcinha não é sua! A calcinha é nossa! Sai do chão! A calcinha é nossa! Sai do chão! Sai, 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 sai! Vai, sai o jogo aqui! Vai, sai o jogo aqui! Vai, sai o jogo aqui! Mas a saudade me dá! Sinto a falta do teu brilho Sua voz no meu ouvido Di, te venho aqui cantando Música Alô turma, tá no ar no Ceará Abelha agora, entrevista lindíssima, não perde não, vem com a gente. É, Michelle Menezes mais uma vez com a gente, contando tudo, atualizando, muito babado com ela, muita emoção, só coisa boa. Obrigado, Mim. Obrigada a você, meu amor. Assista agora. Música